E já estamos de volta com o Hoje em Dia e chegou o momento daqueles truques que a gente ama, entendeu? Conhecer que vai facilitar demais o nosso dia a dia. Vamos para a primeira pergunta, telespectador? Manda aí. Chefe, você tem algum truque especial para deixar o frango macio e suculento? Como ter essa maciez sem usar o amaciante de carne, de frango? Como é? Essa é uma dica que é muito utilizada nos Estados Unidos, eles usam muito isso. Não só para frango, como para outras carnes também, que é uma marinada. Só que antes da marinada, eles fazem uma salmoura. Essa salmoura faz através da osmose que a carne absorva a água e ela fica mais molhadinha. Sabe aquele frango que você faz? Às vezes você vai em restaurante, você come um peito de frango e fala, por que esse aqui fica tão molhadinho e o de casa fica tão seco? Possivelmente passou por um processo de marinada. Ó, vou mostrar para vocês. Cada um tem um gosto de fazer, tá? Eu vou mostrar aqui o que eu faço. Um litro de água. A gente põe um litrão de água aqui. E aí a gente vai colocar uma colherzinha de sopa de sal e uma colherzinha de sopa de açúcar. Açúcar e sal. Por que açúcar e sal? O sal é justamente porque já vai dar uma temperada na sua cara, já vai ficar com sabor. E esse açúcar vai fazer com que a carne, quando você leve para fritar, para grelhar, para assar, ela fica com a crostinha mais douradinha que o açúcar dá para a carne. Isso aqui agora você leva para a boca do fogão e deixa começar uma fervura branda ali, só para realmente dissolver completamente o açúcar e o sal na água e ele vai ficar assim. Tá vendo? Aqui a gente já tem essa salmoura que foi feita anteriormente, inclusive essa já está fria, que é importante deixar esfriar completamente, temperatura ambiente. Então a gente vai colocar aqui numa cumbucona, show de bola, e aí a gente vai adicionar a essa cumbuca sabor. Tem uma coisa que se chama mirepois na cozinha francesa, que é mirepois. A gente usa isso para tudo, inclusive. É um temperinho que é cebola, cenoura e salsão. Uma xícara de cebola, meia de cenoura, meia de salsão. Então eu vou colocar aqui dentro. Olha a dica de chefe mesmo. Ah não, isso aqui é clássico, clássico, clássico. A cenoura e o salsão. Aí você está agora aí falando, já não vou fazer esse negócio de salsão, só vejo na televisão. Nunca vi esse negócio antes na minha vida, porque é difícil de encontrar pelo Brasil. Aí você usa o talo da salsinha, porque é bem parecido de sabor. Pega o talo de salsinha, aproveita, que vai ficar bem legal. Aí a gente vai colocar aqui pimenta do reino em grão, pode ser moída também. Se não tiver pimenta do reino também, pode ser pimenta de cheiro. A gente dá uma brasileirada nisso aqui, fica bem legal. Vou pôr um pouquinho de tomilho, tomilho seco. Um pouquinho de alho. E aqui nós temos também ervas frescas. Vou colocar aqui uma folhinha de louro. A gente já colocou o tomilho seco, não vou colocar nem o fresco aqui, tá? Então você pode colocar alecrim, o que você quiser. Show de bola? Então agora, simplesmente vamos pegar nosso amigo frango aqui. E vamos submergir ele aqui nessa maravilha. Ó, colocou aqui dentro. E aí, gente, simplesmente a gente vai levar isso aqui coberto com filme plástico. A gente vai pegar um plástico filme aqui e vai cobrir ele e vai levar à geladeira por pelo menos aí umas seis horas, tá? Se quiser deixar de um dia para o outro, tranquilo, tão bom ou até melhor, tá? Então, filme plástico. E, obviamente, a gente é muito organizado. Já tem um na geladeira que ficou marinando de ontem para hoje. Eu já tenho um lá, vou pegar para vocês verem. Pega lá. Vamos lá. Esse é o segredo para deixar o frango muito mais macio e suculento. E saboroso também, né? E saboroso. Receita de restaurante. Essa é uma receita de restaurante mesmo para você fazer em casa. Deixa eu tirar esse daqui. Olha como eu estou precisando malhar, hein? Ai, meu Deus. Aqui, a gente deixou ele de um dia para o outro. Vou mostrar para vocês que belezura que fica isso aqui. Olha o cheirinho, ó. O cheirinho das ervas. E ele perde, literalmente, aquele cheiro de galinha velha. Sabe aquele cheiro de... Aquele cheiro de frango. Aquele cheiro de frango. E, ó, aqui ele fica realmente bem mais macio, bem mais suculento. Quer fazer para a semana toda? Vem aqui do lado. Eu tenho um papelzinho aqui, ó. Simplesmente vou colocar ele diretamente nesse papel para tirar o excesso de líquido, tá? Tirar aqui as ervinhas e tal. E a gente vem direto aqui. Passa num papelzinho só para secar dos dois lados. Pega isso aqui, um papel, obviamente, para isso. E um saquinho de congelamento aqui. Põe no saquinho, leva para congelar. Você tem frango aí para muito tempo, porque ele, depois de passado pela salmoura, mesmo congelando, ele vai ficar super, super, super suculento, tá? E já fica bem temperadinho. Agora, quando for colocar na frigideira, eu ainda coloco uma pitadinha de sal, Ruga? Não, você pode temperar. Agora, é importante temperar ele. Inclusive, quando for na frigideira, pode colocar ali uma cebolinha picada, fazer seu refogado normal. A grande vantagem dele aqui não é nem o sal que ele vai ter. A grande vantagem é que ele fica muito, muito molhadinho. Não fica aquele frango com gosto de comida de hospital. Vai ficar um frango molhado, temperado e saborosíssimo. É isso aí, anotou a dica, né? Tem frango para sempre. Tem mais uma dúvida. O que é que vem por aí? Chefe, você tem alguma dica para saber se o avocado está bom? E aí, Guga? Porque é difícil mesmo de comprar, viu? Eu gostei dessa pergunta. É uma fruta exótica, uma fruta mexicana. Para saber, gente, tem essa partezinha aqui de trás, está vendo? Ele tem, literalmente, esse cabinho aqui, o final do cabinho que ligava ele à árvore, tá? Se você tira isso aqui, arranca aqui ele, está vendo? Esse está bem marrom, quer dizer que ele não está bom. Está vendo aqui? Ele está bem marronzinho dentro, quer dizer que ele não está bom, ele está passado. Você vai poder olhar fora também, está vendo? Está até uma depressãozinha aqui, está mostrando que ele está muito molengo. Mas o importante mesmo é isso aqui, a coloração dessa parte do pedúnculo dele ali. E todos os avocados vêm com esse... Todos vêm com esse... Com essa basezinha ali. É, o finalzinho do... O talinho? Quando sai do talinho, ele fica. Ó. Está vendo como esse aqui está esverdeado? Olha a diferença desse bem marrom para esse aqui, ó, mais esverdeadinho, ó. Está vendo? Sim. Então, esse aqui, quando ele está nesse verde levemente amarrosado, quer dizer que ele está no ponto. Eu vou abrir esse aqui para vocês verem. Ó, pronto. E esse está super verde, está vendo? É verdade. Então, esse aqui ainda não deve estar completamente maduro, tá bom? Então, o que a gente quer é esse meio termo aqui, um verde exército. Obviamente, antes de tirar o talinho, você vai pegar ele e você vai sentir na mão. A fruta mais amassada de todas é o abacate. Todo mundo dá uma molengada nela aqui, ó. Abacate. Aí, avocado. Serve para os dois. Dá uma apertadinha, você vai ver se ele está levemente macio. Ele está bom. Está molengo demais, está passado, está muito duro, está verde. Aí, você dá a sorte de pegar um abacate que está no ponto. Ai, vou ter que comer todos hoje. Não, você congela ele com casca e tudo. Congela. E quando você precisar, você só tira, deixa um pouquinho fora ali, ele descongela rapidinho. Você usa tranquilamente. Próximo. Tem mais uma pergunta. Sim, bora. Ô, chefe, você tem alguma dica para fazer ovo poché e não errar? É aquele famoso ovo de hotel que você olha no buffet e diz, na minha casa, não fica assim, só aqui. Tem várias formas de fazer ovo poché. Você pode fazer ele diretamente na água, tá? Mas muita gente tenta fazer, não dá certo, é mais complicado. Então, olha essa dica que fácil e que interessante. Você vai pegar uma concha normal, concha que você tem em casa, panelinha com água numa fervura branda, tá vendo? Tá fervendo, mas não tá aquela fervura descontrolada. Então, você põe a sua concha aqui dentro da água um pouquinho, só para ela aquecer. Põe uma gotinha aqui de óleo, de azeite, do que você preferir, tá? Um pouquinho aqui. Passa o óleo aqui em toda a sua conchinha. Vai pegar um ovo, coloca o ovo aqui dentro. Você vai falar, põe o ovo, mas quem põe o ovo é a galinha, né? Aí põe aqui, põe a conchinha aqui, ó, e ela vai literalmente aqui, devagarzinho, começar a... já tá vendo? Já tá esbranquiçando ali do lado? Sim. Ele vai cozinhar dentro dessa própria concha, a princípio, e quando ele ficar firme, a gente vai colocar ele diretamente dentro da água. Isso varia de quão cozido você quer ser o ovo, mas assim, uns 4 a 5 minutinhos, ele já tá bem legal. E não pode deixar a água entrar, é isso? No finalzinho, a gente até deixa um pouquinho para começar a cozinhar por cima. Tá bom. E olha só, Renatinha, tá vendo? Aqui você percebeu que ele já tá coagulado, a clara coagulou, aí a gente vem aqui com uma espatulinha, com uma colherinha, o que você quiser, só para soltar mesmo aqui a lateral, tá? Tá. Ó, solta aqui bonitinho. Inclusive, meu óculos deu uma embaçada agora. Você botou sal, Guga? Não, não coloquei sal na água. A gente deixa para colocar o sal depois, quando for servir realmente o ovo, tá? Ah, tá bom. Então, ó, a gente finaliza a coxão dele dentro da água ali, aí você põe quanto você gostar, gema mais dura, gema mais mole, eu gosto da gema bem molinha. Eu gosto dela, gema dura. É mesmo? Não, eu faço a gema mole não. Aí, ó, tirou aqui, escorreu a água no capricho, a gente vem aqui, ó, serve em cima de um pãozinho, de uma torradinha, do que você... E vamos fazer aquela... Ó, acho que eu vou cortar até com essa espátula aqui, ó. Só para dar aquela geminha, vamos pegar aqui, ó, 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 essa geminha cremosa, ó. Olha essa geminha cremosa, olha isso, ó. Hum, tempera aqui com um salzinho, uma pimentinha do reino, e aí você tem um café da manhã... Um ovinho caipira. Um ovinho caipira, um café da manhã digno de hotel, feito em casa, facilmente, com uma coxa. Moleza, né? É bem fácil mesmo, viu? E depois desse ovinho de hotel, temos mais uma dúvida? Chefe, você poderia me ajudar com uma receita fácil de aperitivo ou petisco bem gostoso? Um petisquinho é sempre bom, porque aí chega, recebe os amigos, né? E você não quer ter muito trabalho, mas quer receber bem? Arriba, 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 arriba. Faz o quê? Um petisco mexicano, na verdade, são dois petisquinhos, vai aprender. A gente vai fazer um guacamole, que eu adoro, sempre faço em casa para receber. Barato, vegetariano, gostoso, rende, todo mundo gosta. E a gente vai fazer também uma tortilha, só que uma tortilha diferente. Vou até pegar os abacates, aliás, os avocados. Os avocados? E o azeite de oliva que a gente estava ali. Vou pegar o madurinho, né? Vou pegar o madurinho, esse do meio. Mas vamos começar pela tortilha. Olha só que ideia legal. A gente tem aqui pão árabe, aquele pão sírio de supermercado, tá? Simplesmente a gente vai cortar ele em quatro. Corta ele assim, em quatro. Pode cortar até assim e assim. E a gente vai ter como se fosse um nacho, uma tortilhazinha, tá? Nós vamos pegar essa tortilhazinha e vamos colocar aqui na assadeira. E muito fácil de fazer. Vamos pegar um azeitezinho de oliva ou um óleo vegetal de sua preferência. Vamos colocar agora umas especiarias. Vamos colocar um pouco de pimenta do reino e sal. A gente tem sal, pimenta do reino. E páprica. Pode ser páprica picante ou páprica doce. O que é que você prefere? É a doce. Doce. Sem pimenta. Aqui a gente tem um pouquinho de alecrim. Vamos colocar um alecrimzinho. Teria um bom pra ficar nessa tortilha, viu? Mas fica nota mil. Dá uma misturada boa aqui, que os sabores se incorporarem, elas ficarem bem temperadinhas. Espalha bem nessa assadeira, tá? Espalha bem legal aqui. E leva ao forno pré-aquecido, 180 graus mais ou menos. Fica de olho ali até ela dourar. Abre, pega, prova. Mas assim, uns 15 minutinhos, no máximo uns 18 minutos, ela vai estar crocante na medida, beleza? Eu já tenho uma lá dentro. Vou mostrar pra vocês já, já. Mas antes a gente já vai fazer esse guacamole aqui. Gente, a gente vai pegar... Vocês já aprenderam a escolher, né? O avocado que tá pronto. Pra abrir o avocado, muita gente fica na dúvida. Como é que faz? Ó que simples. Você põe a faca bem no meio dele, faz o corte, gira ele, ó. Ó, toda a circunferência, tá vendo? Aí você vem aqui e simplesmente faz isso. Te gira aqui e a gente tem ele perfeito, perfeito, perfeito. Super verde, lindo na textura ideal. Se você for consumir só metade, pega a metade que tá sem o caroço. Porque essa metade com o caroço, o caroço faz ele durar mais. Boa dica também. Nós vamos utilizar as duas metades. Então, geralmente em restaurante, a gente pega uma faca, bate, gira e tira o caroço. É, é muito simples. Não joga o caroço fora, não joga o caroço fora. Você vai ver o porquê. A gente vai vir agora aqui com uma colherinha, tirar o máximo possível da polpa, tá? Deixa só a casca mesmo. A gente põe aqui dentro, ó. Show de bola. Fazer mais um. E aí eu vou colocar só esse porquê. Uma dica que eu fiz justamente pra isso. Vai guardar na geladeira, gente, ó. Pega a tampinha que você colocou vazia, põe em cima e guarda ele na geladeira assim. Com o caroço, que aí ele vai durar muito mais. Beleza? E agora, simplesmente, ó que moleza. A gente vai pegar isso aqui e vai, com o garfinho, amassar essa polpa do avocado inteira. Amassar mesmo, ó. A gente vai fazer que vire um creme. Pronto. Tem uma cor bonita, né? Não, é super lindo e é muito saudável pra trato intestinal. É maravilhoso. É muito rico em vitaminas, sais minerais. É uma fruta realmente bem completa. Ó, amassou assim rusticamente, tá? Não precisa virar literalmente uma pasta, não. Vamos colocar os outros ingredientes. Eu tenho aqui cebola roxa, também é muito usada no México, tá? Então eu vou colocar um pouquinho de cebola. Não vou colocar muito, não. Tomatinho picadinho também, a gente colocou sem semente, mas pode ser com semente, não tem problema. Vou colocar um limão. É muito importante, inclusive, utilizar limão quando tá usando abacate ou avocado, porque ele tem a tendência de escurecer. Ele escurece facilmente. E o limão vai evitar que ele escureça, então. O ácido ascópico do limão impede a oxidação do abacate, tá? Então, ó, vamos misturando aqui. Isso é bom, mas com força, gente. É bom demais. Vou temperar com um pouquinho de sal. Vou pôr também um pouquinho de azeite de oliva. Se fosse pra fazer pra mim, eu ia colocar uma pimenta a dedo de bolsa, bem picadinha com semente e tudo ali. Mas como eu sou a convidada, ele não vai colocar. A gosto do cliente. E vamos pôr coentro, que no México se utiliza demais. Inclusive, coentro se utiliza no mundo inteiro, gente. Na Crescia, no Nordeste. Minha mãe botava na mamadeira, eu costumo falar. Não, mas coentro realmente é fundamental pra essa receita, tá? Bem picadinho. Coentro nunca é demais. O pessoal de São Paulo já tá pulando. Não precisa ser coentro. Pode ser salsinha. Pode ser cebolinha. Pode ser manjericão. Usa criatividade, não tem problema, tá? Então, ó, vamos colocar aqui um coentrinho de leve. Mistura essa maravilha. E a gente tem aqui o famoso guacamole mexicano. Vou pegar a tortilhazinha que tá no forno. Vou empratar bonitinho aqui. Renata, provar. Ela aqui, ó, já esfriou, inclusive. A gente deixou o forno desligado. Eita, como muda, né, Guga? Olha só que belezura que ficou. Ela era assim e quando colocou no forno, já muda, né? A textura, a cor. Já muda a textura, a cor, tá? E tem que ter cuidado pra não queimar mesmo, porque é muito rápido, tá? Ele realmente rapidinho já fica no esquema. E aí, a gente, obviamente, não vai fazer uma super apresentação nem nada, mas eu vou fazer pra minha amiga aqui, ó. Ó, olha isso aqui. Arrasou. Obrigada, Guga. Vou fazer um pra vocês também aqui, gente, pra vocês verem. Vou pegar uma bem bonitinha aqui. Essa aqui, essa aqui tá linda, ó. Olha isso daqui, ó. Delícia! Guacamole com tortilha, só que tortilha de pão sírio. Não tem avocado? Faz com abacate, também fica gostoso. Do meu amigo Guga Rocha. Muito obrigada. Obrigado, minha irmã. Valeu. Muito obrigada. Até a próxima. Sempre um prazer. Até a próxima e tenho certeza que vocês vão adorar. E vai ser um sucesso essa receita na casa de vocês. Então, um beijo. Tchau, tchau. Muito bom. Boas receitas. Arriba, arriba! Tchau, tchau.